Caio Brasil apresenta A Voz do Coração O Evangelho ilumina. A atualidade exige o Evangelho por luz maior, suscetível de assegurar a paz e a alegria ao Espírito imperecível. Mensagens Esparças, Bezerra de Menezes Ao ensejo da presença do Mestre Jesus na Terra, muito ensinou ele aos homens, sempre atento à sua felicidade, à melhoria da sua vida, à conquista da sua evolução. Por isso que todas as passagens evangélicas são regras de bom viver, simples, aparentemente ingênuas, mas, em sua essência, cheias de sabedoria, de comprovada eficácia na vivência cotidiana. Se assim não fosse, ele não teria dito, não teria recomendado tanto. O homem só fracassa, só erra porque se afasta do Evangelho. É quando ele contraria esse código divino que vê seus esforços baldados. Daqui de onde estamos, podemos ver o panorama do vosso planeta, que se nos afigura cinzento, Pelas ideias negativas que povoam as mentes, que ignoram e desconhecem os textos sagrados. Entretanto, regiões existem entre vós, ensolaradas, claras pela presença do Evangelho que as ilumina e faz felizes todos os que o adotam e o exercitam em suas vidas. Procurai vós, ser daqueles que não se afastam da vontade do Pai, pautando a sua trajetória nos ensinamentos do Mestre Jesus, para que a felicidade seja vossa companheira. Texto extraído do livro Recados do Anacleto Psicografia de Ilda Alonso Paz e bem Transcrição e Legendas por Querida Criança de Alonso Paz e bem Paz e bem